Então vamos lá pessoal, esse aqui é o site para a emissão da CND do município de Maricá O link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo, é só você clicar que você já vai ser direcionado para essa página aqui pessoal E a partir de agora é muito simples, é só você vir aqui e colocar o CNPJ da empresa que você quer estar utilizando Eu vou colocar qualquer um aqui para mostrar para vocês como funciona e selecionar aqui não sou um robô Aguarde um pouco Clique aqui em gerar certidão, aguarde um pouco até que o documento seja impresso E pronto pessoal, documento impresso, ok? Esse aqui foi a emissão da CND do município de Maricá, muito obrigado pela sua atenção